Quem tem se deu bem, confira suas moedas. A numismática, além de seu hobby, é um bom investimento. Hoje nós vamos para a apresentação dessa peça famosa, A Moeda do Garimpeiro, que circulou da data de 1989 até o ano de 1990, pertence à reforma monetária Cruzado Nú. Na data 89, foram confeccionadas 362.900.000 peças. E para o ano de 1990, tivemos na sua confecção 138.000 moedas. São moedas de tiragem alta. Nós vamos fazer atualizações de valores de acordo com o seu estado de conservação, MBC, muito bom estado de conservação, soberba. A moeda que manteve 90% das características de confecção, IFC. A moeda genuína que manteve 100% das suas características de cunhade. E depois, nós vamos saber por que que essa moeda daqui tem o valor mínimo de 250 reais. Peça diferenciada. Mas primeiramente, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez e vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática. Meu nome é Werther Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Vamos que vamos! De acordo com o nosso catálogo, nós temos para a moeda 10 centavos na data 89, o catálogo sugere R$ 1,60 para a MBC, R$ 3,20 para a moeda soberba e R$ 9,00 para a peça no estado genuíno de Frodicune. A nossa moeda, na data de 1990, o catálogo sugere de R$ 3,20 para o melhor estado de conservação R$ 27,00. Agora, vamos conhecer o detalhe diferenciado dessa peça maravilhosa. Nós observamos que a nossa moeda, no lado inverso, nota 10 sem erro de confecção. Quando eu dou o giro, olha que espetáculo! Temos a peça, o lado reverso, a matriz de cunho duplicado. Fazendo o reverso, duas vezes, estrelas, número 10, discos centavos, olha que espetáculo! E o disco Brasil, duas vezes, Brasil, Brasil, salve, salve o nosso Brasil! Pessoal, o valor dessa moeda tem o valor mínimo de mercado R$ 250,00. Eu não vou trazer valor de catálogo, pois essa peça sofre, dentro de catálogo, desatualizações de valores. Então, às vezes, não compensa nem trazer o catálogo como uma sugestão de valor, pois o mercado é dinâmico, trabalha com os dois fatores, oferta e procura. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigado pelo carinho! Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança e sucesso a todos dentro do universo fantástico da Numismática! Obrigado pelo tempo dispensado! Saúde e paz! 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 Abertura